Você tem algum problema na sua vida? Será que depois dessa reportagem de hoje da nossa TV Curtição, você vai continuar achando que o seu problema é grande demais? Olha, a nossa TV Curtição veio hoje até a casa do José Fernandes da Silva, no alto da Boa Vista, aqui na cidade de Caicó. Ele é conhecido carinhosamente como magão. E magão tem uma história de vida para contar para lá de comovente, especial e, por que não dizer, de superação. Ao meu lado, o José Fernandes da Silva, magão, que a gente chama carinhosamente, magão que é muito conhecido aqui na cidade de Caicó. E como eu sempre falo em qualquer reportagem ou em qualquer momento que eu traga a história do magão à tona, eu falo do sorriso do magão. Sempre que a gente chega aqui, ele está sem reclamar da vida, com um sorriso aberto para nos receber e com mensagens positivas para nos passar. Magão, você realmente é uma história de superação porque você sempre está feliz. É, muito feliz. Eu quero agradecer a vocês que vieram aqui, fazer a reportagem e a todos que me ajudaram, meu amigo Mago Maciel, da 2M. E a muitos que vêm aqui fazer minhas visitas, a sala de reboco. Quero agradecer a região, a todo mundo do site de condição. E agradeço muito a vocês que vieram. Olha, ele já começa a entrevista agradecendo por simples gestos que a gente tem por ele, que todos que estão ao redor do magão têm por ele. Explicar um pouquinho para a galera, o magão nasceu andando, falando normalmente, brincava com os amigos, jogava bola, andava de bicicleta. Só que durante a infância dele, ele passou por um problema de saúde que até hoje não foi identificado, né, magão? Foi, foi, não é, 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 não é. Falam em febre reumática, mas nada é confirmado. Foi, não, não. Eu adoro todo mundo, eu adoro no sítio, adoro descrente, adoro a cavalo e vim aqui para Caicor. Aí peguei uma doença, derra a dor de mim, eu fui para Natal, tudo, mas não descobriu minha doença, não. Você hoje está com 37 anos, desde quando você ficou em cima de uma cama? É, foi, 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 fez seis anos agora. Em 2016, fez seis anos agora. Então, em 2010, foi você que começou a decair e aí ficou na cama, não teve mais condições nem de se locomover? Foi, 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 foi desde 2010 que eu estou assim, na cama. Você reclama da vida? Você se lastima com Deus? Não, não, assim, sou muito feliz mesmo. Tem gente que acha que com um problema, com a dor na unha, já fica reclamando da vida, achando que isso é o pior que pode acontecer. É, eu digo muito pouco, que reze para não ficar assim. Eu peço a Deus, eu peço meus amigos nos grupos, que reze para não ficar assim. Olha, ele fala sobre os amigos dele do grupo. O Magão tem uma história curiosa, tem uma peculiaridade na história dele. A gente mostra aqui essa mesinha que tem ao lado da cama dele. Aqui, vocês estão vendo, tem um radinho, né? Tem um rádio onde ele escuta, sempre fica mudando de estação, ligado em todas as rádios. Tem um celular e o carregador que já fica ligado mesmo na tomada, ele mesmo coloca o celular para carregar. Tem um copinho com água, já com um canudo direcionado para onde ele possa tomar. Tem aqui os controles do ar-condicionado, né? A gente vai contar essa história do ar-condicionado daqui a pouquinho. O controle da TV, que fica logo aqui na frente, que o Magão mesmo liga. E, para evitar o gasto excessivo de energia, tem também um climatizador, um umidificador, que ele também liga através desse controle. Você tem tudo aqui ao seu alcance, quando quer ouvir rádio, liga o rádio, quando quer ligar para alguém, fala no WhatsApp, sempre fica aí conectado. É, quando eu escuto a 76, aí rádio tudo, aí quando eu falo no WhatsApp, aí eu ligo o WhatsApp, aí depois eu ligo a televisão, aí eu fico escutando aqui, o rádio tudo, aí rádio. Olha, gente, ele tem mais uma curiosidade, né? Eu sou Flamengo, ele é Santista. Quando tem jogo de futebol, ele sai mandando áudio para o pessoal, olha, hoje o meu Santos vai ganhar, hoje o seu Flamengo vai perder. Você também gosta do futebol, né, Magão? É, eu sou Flamengo, 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 eu sou Flamengo. Aqui tem o meu nome, aí tem o cor do santo, e ali na estante eu tenho o toberi, eu tenho a toalha do santo, tenho a camisa, tenho o calção do santo, e graças a Deus que eu vou vivendo. Alguns anos atrás eu fiz a primeira matéria com o Magão, com o Zé Fernandes, mostrando a história dele, e naquela época o sonho dele era ganhar um notebook. Então a sala de reboco, através de Regiane Medeiros, né, e de todos os componentes da sala, se uniram e conseguiram fazer a doação do notebook para o Magão. E mais que isso, a sala de reboco conseguiu não só o notebook, conseguiu também aquele ar-condicionado, conseguiu forrar o quarto, onde foi construído aqui no muro da casa dos pais de criação do Zé Fernandes, e conseguiu também um umidificador para melhorar a situação do Magão, do Zé Fernandes. Magão, atualmente, qual é o seu sonho? O meu sonho era ter o Patrícia Forrado, o UAR, o notebook. Agora sim, o meu sonho, eu dei o prego. Aí eu estava com vontade de comprar um rumutita, um rumutita para mim. Aí eu já perguntei lá na loja, aí as pessoas que superam ali, R$ 600,90. E você não tem condições, porque você recebe um salário de aposentado, não é isso? É, aí eu estou pagando esse salário lá, é quanto eu tenho mais para o salário, e a minha inscrição eu podia tirar. Por enquanto você está ouvindo as rádios nesse radinho aqui, porque o seu som queimou? Foi, deu problema. Aí eu vou comprar um rumutita para mim. Para vir visitar você, não precisa nem conhecer pessoalmente, ao ver essa matéria, quem se sentir tocado para visitar o Magão, o Zé Fernandes, pode vir quando quiser para visitar você, né Magão? Quem quiser vir para visitar, pode vir, assim, para visitar eu. Se eu estou com algum perigo, quem quiser me ajudar sem fraldão, que a secretaria, ela não, assim, minha irmã foi lá, mas a gente não tinha fraldão, não tinha fraldão. Aí estou quase sem fraldão, sem fraldão quase. Aí estou perigo quem quiser ajudar, de fraldão, é a M. Quer dizer, trazer a M. Tá certo, então, fraldão, você usa também talco, né, tem ainda o óleo de girassol, você me falou que inclusive são todos vencidos já, está sem, e tem outros produtos que você usa também de higiene pessoal, que você precisa de doação? Sim, é aquele sabão do líquido, é shampoo, sem toda outra coisa, se está fantástico, é sem lençol, com o mesmo lençol e tal, estão se rasgando, assim. Você está sem lençol também? É, sem lençol. Quem é que cuida de você hoje em dia? Quem ajuda no banho? Quem é que traz sua comida? E qual é a sua alimentação? Assim, normalmente a minha mãe é a minha mãe Joana, aí a comida vem lá, e ela vem, vem, né, meu irmão branco, que é minha irmã, a bebida está doente, aí ela não vem. Pois é, e aí a gente fica contando essa história para vocês, e apesar de todas as dificuldades que o Magão nos contou, nos relatou, ele é uma pessoa feliz, e as pessoas daqui de Caicoque já tiveram a oportunidade de ouvir o Magão, o Zé Fernandes, nas rádios, muitas vezes não conseguem nem imaginar que ele está falando com toda aquela alegria nas rádios, e está aqui em cima dessa cama, e mesmo assim enfrentando as adversidades da vida com um sorriso no rosto. Magão, inclusive, você sempre canta nos áudios para mim, né, você sempre manda música para Daniel e Daniel Vicente cantando, e eu queria que você cantasse um trechinho de uma música que você gosta aqui para a gente. Olha, gente, é com essa matéria super bacana, Aqui eu, Meirele, levo para você essa história de vida, com todo o carinho da nossa TV Curtição. E agora, será que o seu problema, aquele que eu te perguntei lá no início da reportagem, é tão grande assim? Você que é daqui de Caicoque, venha visitar o nosso amigo Magão, ou você das cidades vizinhas, venha conhecer o nosso amigo Zé Fernandes Magão, chegando no alto da Boa Vista, perguntando onde é a casa de Magão, né, Magão? É o nome da rua, é o nome da Silva, é a casa 30. A gente pode divulgar o número do seu telefone para quem quiser também ligar para você, para falar com você, até no WhatsApp também? Está aparecendo aqui embaixo, agora na tela do nosso vídeo, e você vai poder entrar em contato com o Magão, com o Zé Fernandes, ele não sabe ler, mas você falando pelo WhatsApp, através de áudio, até mesmo em ligações, o Magão terá o maior prazer de te receber. Magão, obrigada pela sua participação aqui na nossa TV Curtição, obrigada por fazer parte da nossa vida, e nos mostrar que a vida pode sim ser tão bela, mesmo em tantos problemas que a gente passe. Obrigado por agradecer a vocês aí, do site Curtição, que veio aqui fazer essa reportagem, essa matéria, que Deus abençoe a vocês, e nos dão de vida para vocês. Música 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 Música